Se alguém assim como eu Sorrindo ao vê-la passar Ligeiramente abraçou Seu perfume no ar Na certa nem percebeu Lá dentro seu coração Prevendo adeus entendeu Um triste fim de verão Se fosse apenas adeus E se sentisse capaz De compreender que valeu E nada além, nada mais O sol que a noite acendeu Partiu-se em luz de cristais Provando amor como o seu Perdeu a senha da paz Eu amo e sei bem Nem sempre foi assim Agora eu sei bem Mesmo tendo mágoas eu sei Só quem ama é feliz Adoro entender Só quem desperta amor se faz entender Descentando esse segredo O que envolve tanto Se Deus assim permitir Enquanto houver vibração Ninguém retira de mim Ninguém retira de mim O amor do meu coração Em tudo enquanto puder Outra qualquer dimensão Eu deixo a vida fluir E o céu na palma da mão Eu amo e sei bem Nem sempre foi assim Nem sempre foi assim Nem sempre foi assim Agora eu sei bem Mesmo tendo mágoas eu sei Só quem ama é feliz Adoro entender Só quem desperta amor se faz entender Descentando esse segredo O que envolve tanto Se Deus assim permitir Enquanto houver vibração Ninguém retira de mim O amor do meu coração Em tudo enquanto puder Outra qualquer dimensão Eu deixo a vida fluir E o céu na palma da mão Deixo a vida fluir Nas mãos Nunca ganhou Toda a vida … E o céu na palma da mão